Olá, bom dia! Olha que coisa mais linda que o Criador fez e deu para a humanidade. Usufruiu a sua visão, o colorido lindo. Devemos sempre ter em mente que esse Criador só quer o nosso bem. Maravilha! Pena que eu não sei o nome, mas tem uma amiga, a Silene, que ela é catedrática em Cácteos. Tenho muitos Cácteos, mas não sei o nome de nenhum. São lindos. A espatélia. Pena que eu não sei o nome, mas o meu Cácteos está lindíssimo. Não esqueça do comentáriozinho para a tia linda, se você gostou. Tá bom, queridos? Eu tenho outras plantas interessantes, com flores belíssimas. Mas está... As outras estão sem flores, mas eu amo flores. Um beijo e não esqueça de dar o likezinho, que essa flor é lindíssima. Lindíssima. Um beijo. Gente, amei esse Cácteos. Um beijo lindo. Olha o rosa dele. Olha o acabamento lateral. Com esse verde bandeira, está um show. Mas olha aqui o outro. Está lindíssimo. Lindíssimo. Gente, a linda está pedindo, se você gostou, dá um likezinho. Olha esse aqui. É lindo, né? E olha este aqui, ficando rosado. Muito lindo, né? Muito lindo, muito belo, muito belo. Muito belo. Olha, já está saindo aqui para fazer cruzamento. Vamos fazer o cruzamento dessa belícia. Gente, não dá trabalho nenhum, nenhum, nenhum caládio. É só tratar bem. A sua terra é um humozinho. É uma planta muito fácil de cultivar. Muito fácil. Se vocês gostaram do meu escaládio, dá um like ou até se inscreva, tá bom? Um beijo.